Atenção um curso completo de maquiagem mais certificado pelo um preço ótimo. Aprenda a maquiar como uma profissional de salão de luxo. Descubra os truques e segredos da maquiagem. Conteúdo do curso. 25 vídeo-aulas. Atualizações. Certificado incluso. Garantia de 7 dias. Grupo VIP para alunas. Suporte exclusivo. Avaliações das técnicas. Desafios semanais. Opções de legendas, português, inglês e espanhol. E muito mais. Valor único por 49,90. Curso maquiagem na web. 2.0 por Andrea Venturini. Só clica no link da descrição abaixo, você comprará melhor curso do mercado. A cantora Joelma causou alvoroço ao aparecer na frente de um show em Parauapebas, no Pará, no sábado. Muitos seguidores discutiram a situação nas redes sociais e receberam feedback negativo. Processado pela Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Joelma revelou que o incêndio está ligado às sequelas da Covid-19. O artista foi diagnosticado com a doença três vezes. A primeira vez foi em 2020, quando ela falou sobre os efeitos da doença 70 dias após ser diagnosticada, descrevendo o período como uma experiência de quase morte. Meu corpo inchou, e eu cresci até ficar do tamanho de um bebê de nove meses. Eu tinha me deformado completamente.